Ecodicas Olá, eu sou o Capitão Verde e esta é mais uma Ecodica. Sabia que tem como economizar na lavanderia? Deixe as roupas de molho por algum tempo antes de lavar. Use água corrente apenas no enxague. E a água com sabão ainda pode ser usada para lavar o quintal. Até a próxima Ecodica! Canal da Gente. Verde Perto. O Planeta. Canal da Gente. Verde Perto. O Planeta.